Música Nós vamos conversar com a professora Aliciane Moreira sobre a implantação do projeto piloto WebTV em Euclides da Cunha. Professora Aliciane, na sua percepção, qual a importância da WebTV em Euclides da Cunha? Então, Antenor, é um projeto de grande relevância para Euclides da Cunha e região. É um projeto que nasceu no ponto de cultura Os Sertões, sob a sua direção. Essa ideia surgiu há uns três anos, mais ou menos, e agora a gente está vendo se concretizar. Então, certamente, acreditamos que tem uma grande relevância social para Euclides da Cunha e região. Quais os benefícios que essa TV Euclides vai trazer para o município? Então, como são três programas, Arroçado Cultural, Roda de Conversas e Euclides Notícias, então, esses programas vão levar para a população conteúdos relevantes. Diversidade cultural, saúde, educação, lazer, utilidade pública, fatos policiais. Então, são noticiários que interessam à população e que essa população vai ficar a par do que está acontecendo com mais facilidade. Esse novo meio de comunicação no município vai trazer repercussão econômica? Benefícios? Sem dúvida. Só a pergunta é muito oportuna, porque as empresas de Euclides da Cunha terão a oportunidade de fazer inserções comerciais, fazer mídias televisivas. Então, elas terão a oportunidade de divulgar os seus produtos e serviços e a população vai ter a oportunidade de ter mais conhecimento sobre essas empresas. Então, não somente, e essa divulgação por parte das empresas, não somente vai abranger a cidade de Euclides da Cunha, como também a região, uma vez que a WebTV é através da internet. Como você vê essa nova tecnologia implantada aqui no sertão? Pois é, como eu falei que é através da internet, então, qualquer pessoa em qualquer lugar que esteja com celular, smartphones, tablets, que tenha acesso à internet, vai poder ter acesso à WebTV, desde que tenha a informação da sua existência e esteja com acesso à internet. Então, o alcance não vai ser somente aqui da região, do Nordeste Baiano. Pode alcançar o mundo todo. Então, isso é de grande relevância e é inovador, porque no Nordeste Baiano, somente a cidade de Euclides da Cunha tem essa WebTV. Professora Aliciane, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui nos estúdios da TV Euclides e que a senhora deixasse uma mensagem para a população de Euclides da Cunha. Ali na telinha. Obrigada, Antônio, pelo convite. E eu quero dizer à população de Euclides da Cunha que se conscientize da importância desse projeto, abrace essa causa, que certamente só terá impacto muito positivo socialmente, economicamente, culturalmente, para a nossa região. Obrigada. 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 Obrigado.